Se vocês quiserem liberar o armazenamento do seu celular através do WhatsApp, tem um jeito. Você vai vir aqui, você vai vir nas três bolinhas, você vai em configurações, uso de dados. Aí logo aqui na segunda opção é o uso de armazenamento. Quando eu aperto, olha só, ele vai mostrar o armazenamento usado por todas as pessoas que eu já conversei alguma vez na vida e já enviei alguma mensagem, alguma foto. Então aqui, por exemplo, o Daniel, eu estou usando só com ele 500 megas do meu celular, que é muita coisa. Então se eu entrar aqui dentro da conversa dele, ele vai mostrar. Então, mensagens de texto, eu já mandei 22, entre eu e ele, já mandamos entre nós 22.513 mensagens de texto. Em fotos, a gente já mandou um para o outro 465 fotos e por aí vai, 85 vídeos. Então, 1.200 áudios, então são muitas coisas. Se eu quiser apagar essas conversas, apagar tudo que tem aqui, eu posso apertar em liberar espaço aqui embaixo. Aí eu vou marcar o que eu quero apagar, ok? Então vamos supor, eu quero apagar as mensagens, então eu deixo a mensagem apagada. Se eu não quiser apagar as mensagens, eu deixo as mensagens desmarcadas. E aí eu vou marcar o que eu quero apagar. E aí depois de marcar tudo que eu quero, ok? Vamos por mensagem de áudio, documento, aí eu marco tudo que eu quero e eu vou apertar aqui nessa opção vermelha. Apagar itens, ok? Quando eu apertar nessa opção vermelha, vai apagar tudo que tiver selecionado aqui. Vai apagar as figurinhas, vai apagar as fotos, vai apagar aqui em cima o que mais tiver selecionado. Se tiver marcado aqui mensagens, vai apagar também as mensagens. Então esse é um atalho que o próprio WhatsApp disponibiliza para você limpar as suas conversas. Então somente com o Daniel eu conseguiria liberar 575 megas, ok? De armazenamento, o que é muita coisa. E aí Obrigado.